Outra tentativa de homicídio foi registrada em outro bairro de Governador Valadares, Vila União. É pra todo lado, né? É impressionante, né? É impressionante o derramamento de sangue na nossa região. Entristécia. Olha lá, aquilo é marca de disparo, diretor? Que o Senhor Jesus nos guarde. O portão de uma casa foi atingido por disparo de arma de fogo na tarde dessa quarta-feira. O portão todo cravejado, né? Assim que fala, né? Cruz credo. O caso aconteceu no bairro Vila União. A polícia foi chamada até o endereço e recolheu cápsulas de uma pistola, né? Aí a perícia vai determinar qual que é o calibre disso aí, né? Os moradores assustados e sem entender o que aconteceu, acompanhavam os trabalhos de rastreamento. Olha lá. Sem entender nada, né? Na região, moradores não quiseram falar sobre o assunto. Eu sou da periferia, né? Eu sou do Morro do Carapina, né? Mas a pessoa não quer falar, não quer se comprometer, né? Ah, mas quem tiver informação... Coloca o curió para cantar aí, Gabigol. Coloca o 181 na tela para mim, Pantera. 181-190. É, tá vendo esse curió cantando aí, ó? Ó o dobrado, ó. Ele não para. Do jeito que ele tá cantando, você pode passar toda a informação. A população precisa entender que toda a informação que ela presta para a Força de Segurança ajuda a localizar. É um detalhe, ó. Correu por aqui, o capacete é dessa cor, o carro é dessa cor, a placa da moto é essa, eu consegui anotar essa letra, foi por ali, por aí vai, né? É, militares fazem rastreamento para saber a motivação. É, e quem seria, naturalmente, o autor, né? O alvo, o alvo, inclusive, né? O alvo dos suspeitos, né? É porque chega atirando, é para acertar quem? É para acertar quem, né? É.